Carlos quer reconquistar o amor de Fernanda. Deixa eu te ajudar. Deixa eu ficar com você neste momento tão difícil. Por favor. Mas esse relacionamento terá mais obstáculos para enfrentar. Você tem que me ajudar com a Fernanda. Tem que me ajudar pra ela não voltar com o Carlos, porque o amor deles não é possível. Hoje eu descobri que o Carlos é filho do Luiz Monteiro. A Fernanda e o Carlos não podem ser namorados. São irmãos. Nesta segunda, seis da tarde. Um caminho para o destino. Um caminho para o destino.